Música Eu adorei fazer o passeio hoje, foi um passeio totalmente diferenciado, porque foi feito à noite, acompanhado de duas pessoas que são um urbanista e um historiador. Eu sou uma apaixonada pela cidade, pela Avenida Paulista, que eu acho que é um ícone da cidade, um ícone que a gente sempre ouve muitas histórias. A gente viu alguns prédios iluminados, a gente ficou vendo. Aí quando foram as paradas, a gente foi aprendendo sobre a Avenida Paulista. E hoje foi muito bacana o passeio, porque a gente soube de várias histórias, de várias pessoas, de vários fatos marcantes, que a história acaba apagando e a gente acaba não vendo tudo. Quando foi falando assim, foi mudando as fotos. Eu achei que estava em outro lugar. Aí quando eu olhei para o lado, tinha uma imagem de um personagem. E o que me chamou a atenção também é que nós aprendemos muita coisa sobre personagens que nós não costumamos ver em livros, comumente não estão em livros. São personagens que realmente fazem parte dessa metrópole, né? E da Avenida Paulista, pessoas que participaram, que conviveram e que fizeram história aqui. E da Avenida Paulista, pessoas que participaram, que fizeram história aqui. E da Avenida Paulista, pessoas que participaram, que fizeram história aqui. E da Avenida Paulista, pessoas que participaram, que fizeram história aqui. E da Avenida Paulista, pessoas que participaram, que fizeram história aqui. Obrigado.